A Palavra de Deus em Mateus 7, a partir do verso 7 diz assim Peçam e será dado, busquem e vocês encontrarão Batam e a porta será aberta, pois todo aquele que pede, recebe O que busca, encontre, aquele que bate, a porta é aberta Qual de vocês, se o seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se lhe pedir, um filho lhe pedir pão, você lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, você dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas a seus filhos Quanto mais, o Pai Celestial, dará coisas boas a todos aqueles que lhe pedirem Assim em tudo façam aos outros, o que vocês querem que eles façam a vocês Pois essa é a lei dos profetas Você pode sentar no seu lugar, eu preciso de 5 minutos da sua atenção Esse texto, é um texto que talvez, muitos que estão aqui nesse salão Já usaram ele para poder questionar a Deus Deus, a sua palavra diz que, aquele que pede, vai receber Aquele que bate, a porta vai ser aberta E a primeira coisa que eu e você, a gente pensa é Mas eu já pedi, e o Senhor não me deu Eu não sei com você, mas comigo já tiveram algumas vezes De eu passar a noite toda pedindo a Deus, ou uma temporada pedindo a Deus algo E não receber E a primeira pergunta que a gente faz é Deus, onde está você? Eu acho que o Senhor se esqueceu de mim Deus, onde está você? Porque eu estou aqui, eu estou te pedindo Eu estou aqui batendo, eu estou te buscando Mas parece que na minha vida nada muda Mas é interessante porque Esse texto, ele não fala a respeito de Uma pergunta da terra para o céu Esse texto, ele não é Jesus não está nos ensinando A pedir e receber o que pedimos Esse texto é uma pergunta do céu para a terra Esse texto é uma pergunta que o próprio Deus faz para mim e para você Você está batendo? Você tem buscado? Verdadeiramente, de verdade É isso que você tem pedido? Porque aqueles que pedem Eu tenho prazer em dar Então, a pergunta Tem alguém aí? Não é uma pergunta que a terra faz para o céu Mas nesse texto é uma pergunta que o céu está fazendo para a terra Sabe, é interessante porque A gente pegar a história de Davi e Saúl É muito interessante Porque Davi erra mais do que Saúl Davi é alguém que tem os seus pecados mais expostos do que Saúl Mas no final da vida a gente vê um homem segundo o coração de Deus E Saúl, um homem reprovado por Deus E talvez a pergunta que está no seu coração essa noite é Como eu faço para ter as minhas orações respondidas? Leandro, como eu faço para poder ter a certeza que Deus está me ouvindo? Como eu faço para poder sair daqui essa noite tendo a certeza que eu posso ter a esperança de ser alguém segundo o coração de Deus? É interessante porque a comparação que Jesus faz é maravilhosa Ele fala, olha, se você que é um pai mau O seu filho lhe pede de comer E você pede um pão e você não dá pedra? Quanto mais o pai celestial Sabe o que é interessante? É que talvez ao ler esse texto a primeira coisa que a gente pensa É que Jesus está criando uma comparação Olha, se você é ruim E sabe da coisa boa Imagina o seu pai Jesus não está comparando O evangelho não é um comparativo Para uma vida melhor O evangelho não é um comparativo Para que a sua vida dê um jeitinho O evangelho é um contraponto De tudo aquilo que você sempre pensou Sabe o que é? Eu queria ser feliz O reino de Deus não é para você ser feliz É para você ter a alegria do Espírito a todo instante É por isso que no reino de Deus Não depende das circunstâncias Eu altero as circunstâncias O meu espírito altera Leandro, está tudo em causa ao meu redor Como você pode estar rindo? Como você pode estar feliz? Como pode o seu espírito estar produzindo alegria? Se tudo ao seu redor produz morte Porque no reino de Deus Porque no reino de Deus Eu e você A gente aprende uma coisa Ser alguém segundo o coração de Deus Não tem a ver com alguém que ouve muito Deus E antes que você pense que eu estou falando uma heresia Eu já vou te explicar Talvez eu e você A gente aprendeu que Para conhecer muito de Deus Deveríamos ouvir muito a Deus Então a gente Numa conferência como essa A gente quer ouvir Deus A gente quer ouvir Deus falar A gente Nas nossas orações O que a gente mais quer É ter uma resposta E é por isso que ao orar E não ser respondido Como achávamos que deveríamos ser A gente começa a questionar Se Deus de fato nos ama Se de fato Deus tem algum compromisso com a gente Se de fato a nossa oração está sendo ouvida Mas Mas A verdade é que Davi É um homem segundo o coração de Deus Não porque ouviu muito a Deus Mas porque conheceu muito a Deus Ele é um homem segundo o coração de Deus Porque ele quis Ele decidiu conhecer a Deus Nos seus piores dias Assim como Jó Que ao questionar muito a Deus E querer ouvir muito de Deus Deus devolve para Jó Já faz 50 perguntas Deus devolve os 66 Deus Por quê? E aí Deus começa a perguntar Filho, onde é que você estava? Onde é que você estava? Quando eu te criei Onde é que você estava? Quando talvez A sua mãe tentou abortar o seu nascimento Mas eu sustentei Onde é que você estava? E aí Deus começa a perguntar para Jó Perguntas retóricas Perguntas que não tinham o que responder Jó Ele só fala De uma coisa Eu sei Sabe Entenda No reino de Deus Quando a gente pergunta muito para Deus É porque muito provavelmente A gente está bom demais Em questionamento E pouco Em arrependimento Jó aprendeu isso Rapidamente Jó aprendeu rapidamente Muito argumento Levou a ele A muito arrependimento Ele falou Quem sou eu para questionar O meu Senhor Uma coisa eu sei O meu Redentor vive O meu Redentor vive Meu irmão Uma vida cheia do Espírito Uma vida repleta Do agir de Deus Uma vida de alguém Que exala Jesus Leva isso para a sua vida É alguém que quer Conhecer Jesus É alguém como a gente cantou Que quer ser encontrado nele Só é encontrado nele Quem se permite Se esconder nele E quem está preocupado Em se esconder nele Sabe Que quando ele fala A gente não ouve mais A voz do lado de fora Ouve dentro Hoje eu estava preparando Essa pregação E o meu filho Estava do meu lado E uma das coisas Que ele mais gosta É dormir Deitado no meu peito Sabe o que é interessante É que desde pequeno Ele aprendeu a ouvir A voz Dentro Ele recosta no meu peito E ele ouve a voz Dentro Às vezes você já ouviu A voz de alguém Por dentro Mas é diferente Soa diferente A ressonância é diferente A ressonância é diferente Não é como eu e você A gente está ouvindo Nesse microfone A gente ouve E a gente ouve o coração Juntos Ser cheio do Espírito Santo E a minha oração Por você Essa noite é Seja alguém cheio Seja alguém que deseja Verdadeiramente Conhecer a Deus Porque de uma coisa Eu sei O nosso Redentor vive Uma coisa Nós temos a certeza Ele não morreu Então todas as vezes Que eu e você A gente tentar perguntar A Deus Onde está o Senhor? O Senhor não está vendo O que eu estou passando? Lembre-se de Mateus 7 Os céus estão perguntando Tem alguém aí? Porque esse texto E aqui eu finalizo Esse texto Ele começa com Jesus Falando a respeito das Coisas relacionadas Ao Reino de Deus Sobre a nova vida No Reino de Deus E todo mundo esperava No Reino de Deus Alguém que desse Novas regras Alguém que obedecesse Os mandamentos de Moisés Alguém que desse Para eles agora Uma nova esperança Política Uma nova esperança Social Alguém que alterasse Geograficamente Culturalmente Toda aquela sociedade E Jesus fala Eu não vim Para isso O Evangelho Não é alterar A sua geografia Evangelho Não é alterar A sua estrutura social Evangelho Não é essa alteração Evangelho É a alteração Da sua mente Então como é que eu faço Para ser cheio Do Espírito Santo Leandro Como que eu faço Lembre-se todos os dias Os céus continuam perguntando Onde está você Começou em Gênesis Adão e Eva Não compareceram Para o encontro Adão e Eva Se esconderam do encontro Adão e Eva Ao ouvir A voz de Deus Não mais se apresentaram Mas agora Se esconderam Sabe Quem é muito bom Em perguntar Em questionar É muito difícil De se arrepender Sabe Eu sonho em ver Uma geração Que se apresenta E fala Eu só preciso Me arrepender Meu convite Para você Essa noite É Se arrependa Jesus veio mudar Você por dentro Mas ele muda Por dentro Quem Quer habitar Dentro dele Ele quer Mudar você Por inteiro Por dentro Então O convite de Jesus Para você Essa noite É Mude por dentro Meu evangelho Não está preocupado E mudar E mudar Sua estética E isso Qualquer religião Faz Mas mudar Você por dentro Só eu E sabe qual é a grande verdade? É que isso Que te deixa Com medo O que te deixa Com medo Não é Jesus Tirar o seu dinheiro Não é Jesus Tirar a sua saúde O que te deixa Com medo Mesmo É como Zulatinho Diz O que vão Pensar É por dentro É a pergunta Que ecoa Dentro de você O que vão Pensar Como eu vou viver Sem isso Sem essa mania Sem esse jeito Como eu vou viver Tendo que perdoar Fulano Como que eu vou viver Tendo que aprender A lidar com essa dor A resposta de Jesus é Se tem alguém Batendo Eu libero do céu Alegria Se tem alguém Pedindo Eu libero do céu Graça Se tem alguém Pedindo essa noite Perdão Eu estou aqui Para perdoar Se tem alguém Aqui essa noite Pedindo Refaça o meu casamento A partir de mim Eu vou restaurar Se tem alguém Aqui essa noite Pedindo Eu preciso de uma cura No meu corpo Eu tenho cura Para você essa noite Qual é a sua oração? Qual é a sua oração Essa noite? Irmão Em nome de Jesus Só você sabe A dor de carregar Esse grito Aí dentro Em nome de Jesus Quem está do seu lado Não pode fazer nada Por você Então eu quero te convidar Agora Você abaixar sua cabeça E você rasgar O seu coração Diante de Deus Libera esse grito Libera esse clamor Se o seu pedido Essa noite É por uma cura Fala Senhor Eu preciso Ser tocado Pelo Senhor Se o que te falta Hoje é fé Fala Pai Eu não tenho fé Eu não acredito Eu até estou aqui Mas não é porque Eu acredito de verdade Mas porque eu vim aqui Essa noite Para te questionar Se você pode Então faça Se você pode Então faça Porque talvez Hoje seja A minha última noite A minha última chance Ei Deus não lida Com filhos birrentos Ele lida Com filhos Que querem ouvir O seu coração Essa é a sua noite Em nome de Jesus Onde você está Comece a abrir A sua boca Peça ao Senhor Para te dar Um batismo De perdão Só você sabe O quanto Essa volta De perdão Está te matando Só você sabe O quanto Esse casamento Acabando Está te matando Peça a Ele Agora um batismo De renovo Sobre a sua casa Os céus Continuam perguntando Tem alguém aí Porque se pedir Eu dou Se bater A porta vai ser aberta Hoje Se você buscar Hoje mesmo Eu te darei De nada Você terá falta Essa é a sua noite Lagoinha Tchau Tchau Tchau